Música Agora eu vou fazer um tour pelo... Esqueci o nome... Galera, agora eu vou fazer um tour pelo Radio City Music Hall Deixe seu like e se inscreva no canal Música 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 E a very end of 1932, 1727 O maior theater in the world é Doz! Música 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 Galera, eu já saí do Radio Music Hall E agora eu vim pro MoMA Que é um outro museu Esse é o museu de arte moderna Como eu gosto de museu, hein, gente? Tô indo em todos Não dá pra gravar muito Porque aqui em Nova York é muito corrido, né? Mas eu tô tentando ao máximo Gravar tudo pra vocês E ver se acho que é um vídeo muito grande, tá? Ai, então se preparem que o vídeo vai ficar enorme Música 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 Galera, já conheci o museu inteirinho Tinha muitas partes que estavam fechadas Então, conheci algumas partes, né? Então, esse foi o tour pelo museu MoMA Música Gente, cheguei agora naquele museu que é gravado Filme Uma Noite no Museu Igualzinho, gente Igualzinho Lembra aquela parte que os animais saem? Então, é aqui, eu vou mostrar pra vocês Música Aqui é a parte dos dinossauros, gente Galera, imagina um dinossauro desse na sua frente Não tem pra onde correr, né? Olha Realmente, os dinossauros existiram mesmo Música Esse é enorme Música Aqui tem algumas pegadinhas Pegadinhas, pegadonas, né? Música 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 Estou no fundo do mar Olha, esse museu é muito bonito, gente Aqui em cima tem tubarões Alguns peixes Alguns peixes Hum, muito bonito Estou adorando esse passeio Esse é o museu que foi gravado Uma Noite no Museu Muito legal, né? Deixa seu like sempre E se inscreva também no canal, gente Música 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 E agora, olha esse meteorito gigante Vou mostrar ele melhor pra vocês Mas olha Maravilhoso, né? Muito lindo mesmo Música Música Então, esse passeio é surreal Sério Tem que vir pra conhecer Nova York Inteiro Museus Tudo que Tem direito Música Galera, saí agora do museu Agora eu vou passar de novo pelo Central Park Música Galera, estou saindo agora do Central Park de novo Porque a gente vai em outro museu Agora nós vamos conhecer o Guggenheim Música Cheguei agora no Guggenheim Que é o outro museu Só que tem muitas partes que estão fechadas Então, vou mostrar bem pouquinha coisa, tá gente? Aqui tem dois quadros do Pablo Picasso Música Galera, vocês não vão acreditar Já estou no meu terceiro museu em um dia só O interessante desse museu, o The Match É que você pode ir três dias seguidos Então, eu fui uma vez Só que não deu tempo de ver tudo Então, eu quis ir de novo Pra terminar de ver o resto do museu Então, é muito legal mesmo Música Galera, chegamos nessa fonte maravilhosa aqui atrás E ainda estou no Central Park É enorme aqui, gente É muito legal Música Olha aqui. Você é bonitinho? Você é bonitinho? É. Bonitinho, nenê. Que nenê. Eu sei. Ele tá cavando ali, ó. Ele tá comendo agora, cara. Ele tá comendo. E esse foi o meu pelo quarto. Não dá pra mostrar muito porque tá bagunçado. Até a próxima, gente. Tchau, New York. Tchau, gente. Time to go. Antes de ir pra casa. Vou lá. Não dá pra casa. Vai ser bom. É. É um negócio aqui. É, um negócio aqui. É, dois dois dois. Tá bom? É, dois dois dois. Galera, já fiz o check-out agora, não repara minhas olheiras e estou indo embora de Nova York. Ai, que triste. Eu fiz um tour rapidinho pelo quarto que tá muito bagunçado e agora eu vou mostrar pra vocês o resto do hotel, tá bom? Então se inscreva no canal e deixa o seu like sempre. Até a vista do terceiro andar, a recepção do terceiro andar. Tem umas cadeirinhas aqui, uma graminha, provavelmente uma graminha feita, pra ver se tudo bem. Muito legal aqui. Galera, agora vocês vão conhecer um bar muito bonitinho também aqui. Aqui é a parte do café da manhã. Vamos lá. Vai e-pope. Vamos lá. Tchau tchau! Música Romance Música Tchau, podins Podins é uma coisa Obrigada Obrigada Galera, é muito legal esse hotel Você chega e tem essa recepção Que não é a recepção E aí você precisa apertar Nesse botão aqui Aí você chama o elevador Abre e a recepção é no terceiro andar Muito mara né Que vocês tenham gostado desse meu passeio por Nova York Deixa o seu like Se inscreva no canal e até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma